Queres? Fica tipo a mel, pausa no me dança só Eu dança só, eu dança só, dança só, dança só Dá um toque tipo a mel, dá um toque tipo a mel, dá um toque tipo a mel Um toque tipo a mel, dança só, dança só, dança só Dá um toque tipo a mel, dá um toque tipo a mel, dá um toque tipo a mel Um toque tipo a merda